Super Ness, o passado é agora. Novo encontro do grupo de WhatsApp do colecionador, a super foda, a batalha de quatro, um encontro riscazói. Galerinha, estamos aqui pós encontro e emoções fortes que nós podemos sentir no dia de hoje. Ontem eu postei o vídeo para vocês da expectativa, como seria o próximo encontro do colecionador. E eu mostrei para vocês aqui todas as fotos das nossas artes, dos nossos encontros. Primeiro encontro, essa galera aqui. Segundo encontro, a galera no fluxo forte. Terceiro encontro, quarto encontro, o quinto encontro, o sexto encontro, o sétimo encontro, o oitavo encontro do grupo de WhatsApp do colecionador e o nove encontro do grupo de WhatsApp do colecionador, a super foda, a batalha de quatro, um encontro riscazói, mano. Então, galerinha, tá aí, né? Tá meio amarelado a folha, por causa que a gente colocou uma lona amarela, então... Mas a imagem do computador abre perfeito, né? Galera que acompanha o colecionador no Facebook, né? A arte do Sanderson que fez aí pro canal. E eu tô rouco, né? Inclusive, eu tô de Nintendo, tô com o bonezinho, o óculos tá ali. E agradecer todos os amigos que vieram de muito longe, né? Atravessaram São Paulo, pessoal que vai dormir tarde pra trabalhar daqui a pouco, né? Essa foi a nossa alegria de hoje, né? A parede já tá cheia, né? Muitas pessoas não puderam vir e... Muitas pessoas não puderam participar, porque moram em outros estados, moram muito longe, não tem condições. Mas eu fico muito feliz, fizemos uma live de 9 horas e 15, foi a live que mais teve visualização no canal. Fico muito feliz, os inscritos compartilharam dessa alegria e hoje rolou de tudo. Rolou Mario Hackeado, rolou Xena do Nintendo 64, rolou dois torneios de Nintendo Wii U, né? Que pela primeira vez a gente pegou um Wii U pra jogar. E rolou o... ter Pirce Caps, alguma coisa assim. Um jogo de Super Nintendo que eu não gostei. Sinceramente, foi difícil achar um jogo de 4 players pra Super Nintendo bom, né? Que não fosse Bomberman. E esse jogo a galera vibrou, né? Tanto é que jogaram aí quase 60 batalhas desse jogo, mano. E parabéns ao Atomic que ganhou, né? Hoje, pela primeira vez, veio o Alan Speed, campeão de Mortal Kombat brasileiro. Campeão brasileiro de Mortal Kombat. Um cara super humilde, um abraço, Speed. 20 encontros que eu chamo ele, nunca dá pra ele vir, dessa vez ele veio. E agradecer a todos os meus amigos, né? Que estão sempre aí frequentes nos grupos. Estão sempre frequentes aí nos encontros, participações ativas no grupo. Esse é o grupo de WhatsApp do Colecionador. Essa é a proposta do videogame. O videogame é isso. Pra unir a galera, todo mundo se divertir, todo mundo brincar, todo mundo sorrir. E que venham mais e mais encontros como esse, né? A gente pode tá zoando, a gente pode tá brincando. Ao mesmo tempo, a feira do rolo estralou aqui. Aqui alguns itens meus que eu tenho pra trocar, vender, bater rolo. O pessoal trouxe vários e vários itens. Colocaram pra tudo cotelado. Os caras abriu até lá do outro lado, abriu lá na sala lá. Os caras trouxeram um monte de coisa. Então, é isso, é o da hora. É o cara poder vir brincar, se divertir, jogar, comer churrasco o dia inteiro. Beber à vontade. Não ter bebida alcoólica. Se divertir, trazer os itens, vender, voltar com dinheiro pra casa. Fazer uma troca num cartuchinho, bater um rolo. E é isso, mano. O encontro é isso. A gente tem que unir o útil ao agradável e transformar no sensacional. Tá aí? Esse foi o novo encontro do grupo de WhatsApp do colecionador. Um encontro riscazóia e a batalha de quatro. Super foda, mano. Resumindo, né? Esse foi mais um dia abençoado por Deus. Por mais que o nome tenha duplo sentido. Por mais que o colecionador grita nos vídeos. Por mais que muita gente critica. A casa tá cheia. Tá todo mundo feliz, se divertindo. E essa é a proposta do canal O Colecionador. Então, beleza, galera. Muito obrigado a todos os inscritos. Eu tô sem voz. Que não podem participar. Moram longe. Mas... É... Mega Drive. O passado é agora. Que set... Coupou. Obrigado.